Olá, galerinha! Aqui é mais um vídeo do Heitor e hoje é esse aqui no Super Battle Adventure. E quem tá aqui comigo hoje? Sou eu, a mamãe! De volta pra esse jogo muito legal! Nossa, e hoje você está de quê, Barren? Eu estou com... como é que é? Óculos de visão... De realidade aumentada? Aham! Nossa, que legal! E essa isquinha é de quê? De jogador? Sim! Nossa, que lindo! Dá uma voltinha aí pra gente ver! Ah, não! Ah, não! Eu esqueci na minha casa, a minha... a meu pelúcia atrás das minhas costas, da minha mochila! Você esqueceu a Tirica? Eu esqueci, eu tenho que colocar ela! Ah, aí está a Tirica! Ainda bem! Aqui! Você vai levar ela junto? Vou! Vamos lá, então! Pra onde vamos agora? Uh, arcade! Que quer dizer jogos de realidade aumentada! Vamos ver lá, então! Ui, caiu! Ui, caiu! Ui, estou molhando todo o meu óculos! Ai, ai, ai! Ai, socorro! Será que vai estragar? Não, não vai! Não vai estragar! Tomara que eu bati em ela! Só que agora eu bati! Ah, não há água, não há água, não há água, não! Vamos ver! Vamos lá pros jogos, então! Tomara que eu não caia! Uh! Consegui! Uh! Chegamos aqui! Agora vamos lá para o... Race! Race, se eu não me engano... Looping Desert Tubes! Ah, é... Meu caro é Tubes! Esse é o dos tubos, ó! Que legal! Uau! Vamos ver esse jogo como é! É muito legal! O que você tem que fazer? Eu tenho que chegar no final até aqui o mais rápido possível! Vamos lá! Na torcida! Uhul! Vai lá, Buddy! E ele não... Uou! Ui, eu soltei o carro! Ui, cadê meu carro? Só carro! Caiu do carro! Perdeu o carro! Faz parte! Faz parte! Vamos lá! Bati! Nossa, a gente vai precisar de um mecânico daqui a pouquinho! Porque esse carro não vai! Ai! Socorro! Caí nozinho! Esse carro não vai mais andar! E agora? Vamos lá! De novo! Segunda tentativa! Vai que dá! Uh! Uh! Uou! Que cheiro! Vamos lá, vamos lá! Virou, virou! Cuida para não bater! Epa! Ui! Socorro! Eu lendei! É difícil? Foi! Ah, vamos nessa plataforma! Você vai mudar? Parkour! Ah, já mudou! Eu sou bom em parkour! Bora pegar moedinhas aí! Moedinhas são ótimas! Cuidado, cuidado, cuidado! Nossa, eu achei que você ia cair! Ah, você é ótimo em parkour, hein? Eu falei! Nossa, se eu fosse jogar aí, eu acho que eu ia cair na primeira, tá? E agora? Nossa! Aí eles ficam mudando, viu? É muito difícil! Não, é bem fácil! Ah, não, é difícil mesmo! É difícil para quem não sabe jogar como eu, né? Agora eu tenho que vir aqui de novo! E agora? Tenho que vir aqui! Nossa, é bem difícil! É bem difícil! Mais uma tentativa! Vamos nessa daqui! Ah, isso vai para outra? Sim, a cada vez que eu perdi, eu vou ir para outra! Ah, cada perda, vai para outro lugar! Esse aqui é bem legal! Olha aqui, tem espinhas! Tentando todos! Ui! Será que este óculos de realidade aumentada está te atrapalhando? Não! Ai, eu não tô vendo! Eu acho que você está com os olhos tapados! Ah, eu não tô vendo! Não tá vendo nada! Ai, ai! Meu Deus, eu não tô vendo nada! Eu acho que esse óculos está te bloqueando a visão! O que vocês acham, gente? Oi! Será que tá bloqueando a visão dele? Ai, eu só senti o aboço! Pelo visto, sim! Vamos no race de novo! Pelo visto, acho que está aí! Eu vou para o deserto! Olha aqui! A gente passa pela perda! Ah, agora vamos ver! Você acha que vai? Porque essa não tem abertura, né? Não! Ui! Eu bati! Eu quase bati! Agora vai! Vamos! Ui! Essas que a gente vai completar, né? Essa aqui é a parte mais difícil! Se você não bater, né? Gente, jogar de óculos quando não enxerga nada, olha... Vamos ver o que vai acontecer! Será que vai dar certo? Sem enxergar nada! Porra, nada! Vamos lá! Só sei que eu tô escutando uns barulhos de batida! Tá difícil esse piloto hoje, hein? Peraí! O que tá acontecendo com ele? Vamos lá! Aí! Passou! Próximo! Eu tô batendo em tudo! Uau! Eu tô batendo em tudo! Essa é difícil, hein? De novo no meio! Pra cá, pra cá, pra cá! Uuuu! Ih, foi! Reto, reto! Aê! Tá sem... Agora vamos... Vamos cortar? Então... Opa! Agora ele gostou! Gente, quem mais aí consegue correr sem enxergar nada? Com esse óculos aqui! É! Está tapando a visão dele! Será possível? Nossa! Eu cheguei em 20 segundos! Isso é muito rápido! Uau! Comentem aí! Deixem o seu like! E não se esqueçam de se inscrever no canal! Curte aí se você está gostando! É verdade! Essa corrida está radical! E quem já conseguiu correr em 20 segundos nesse deserto, comenta aí, hein? Porque eu bati o recorde! Ó, bora lá! Uuuu! Vamos lá ver se bate outro agora? 20.87 foi o último! E agora... Passou, passou, passou! Bora lá, bora! Corre! Vai! Eu tô correndo muito rápido! E eu passei! Vamos pôr a musiquinha! Bati! Mais uma batida, perdi! Eu só vou pegar as moedas ali, ó, que faltou! Eu ganhei bastante dinheiro! Vamos a pé mesmo, né? Sim, o carro não fez! E de carro não deu muito certo, não! Vamos! Ah, muito legal! Quero só ver! Vamos testar a d'água! Tem mais um! Esse é o último percurso? Sim! Vamos ver o que vai dar aí! O melhor até agora foi o deserto! Uhum! O que a gente conseguiu completar, né? Uhum! A gente completou umas três vezes... Aquele do tubo tem do looping, sabia? Vamos tentar o do looping, então? Vamos! Eu tenho uma estratégia, peraí! Ah! Peraí! Três, dois, um! Qual será a estratégia? Ah! Errei! A estratégia foi cair! Errei! Vamos lá no looping, então? Vamos! Olha aqui, ó! Nossa! Eu sou muito boa nesse looping! Vamos ver qual será o tempo? Vamos! Já! Valendo! Ok, 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 ok! Nossa! Fiquei de ponta cabeça! O Bahre ficou de ponta cabeça e ficou tonto! Que radical! Eu cheguei em 43 minutos! Essa foi top! Uou! Dei minha volta! Nossa! Que radical! Eu vou fazer uma aqui, ó! Ui! Só pra voar! Muito radical! Esse é do looping, hein? Ui! Uou! Vamos para o planeta! Caímos no planeta! Vamos! Uou! Então, gente! Esse foi o vídeo de hoje! Espero que vocês tenham gostado! Se inscreve no canal! Ative o sininho das notificações! Pra não perder nenhum vídeo! E... Tchau, galerinha! Até o próximo vídeo! E deixe o seu like! Tchau! Tchau! Tchau!